Longe, muito longe, a distância é nada O silêncio apanha um beijo breve e sério De um brilho e das guitarras Quase muito além, ouço a voz do trigo Quando o sol derrama o amarelo e roubo das espigas Quando a mão do vento vem reger os cais Danço a tua voz Quando olho em febre e febre o corpo do poema Corro as manhãs pra cantar milongas E dizer a milho eu vim E mais um inverno vai gritar teu nome Só maior E mais um inverno vai gritar teu nome Breve, muito breve Cada vida escreve Seu pequeno solo em clave, clave, clave O sangue, a cor dos dias A saudade dorme No abraço triste Seu pequeno solo em clave, 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 clave E mais um inverno vai gritar teu nome 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 E mais um inverno vai gritar teu nome